Fala galera, tudo bom? Seja muito bem-vindo à nossa segunda aula do módulo de estequiometria. Na primeira aula eu passei para você tudo o que você precisa saber para você começar a resolver um problema de estequiometria. Primeira aula, pessoal, fundamental para darmos continuidade a esse módulo. Essa segunda aula é uma aula que vai mudar algumas ideias ou alguns conceitos que você tem a respeito de estequiometria. Presta atenção, quando eu estou dando essa aula de estequiometria presencialmente, eu vejo logo no comecinho da aula, vários alunos falarem assim, mas Flávio, estequiometria é muito difícil, mas Flávio, estequiometria é muito complicado. Flávio, eu nunca aprendi estequiometria, Flávio, eu não sei estequiometria. A questão do Enem de Estequiometria eu vou errar. Para. Turma, nesses anos dando aula, eu percebi que estequiometria é um assunto difícil para aquele aluno que não tem técnica. Por quê? Porque todos os problemas de estequiometria, eles são resolvidos a partir de técnica. Aquele aluno que quer ler o problema de estequiometria e já ir logo montando uma regra de três, com certeza, se ele não tiver muita habilidade, provavelmente ele vai errar. Então, eu quero passar para você aqui uma técnica que você, para você que tem dificuldade em estequiometria, começar a trabalhar com essa técnica a partir de hoje. Tranquilo? Presta atenção, pessoal. Para você resolver todo o problema de estequiometria, você tem que seguir quatro passos. É fundamental e muito importante que, nesse começo, você obedeça esses quatro passos. Beleza? Vem comigo. O primeiro passo para você resolver um problema de estequiometria é que você vai, caso seja necessário, escrever a equação química. Presta atenção. Primeiro passo, escrever a equação química. Turma, presta atenção. Geralmente, esse passo, principalmente nas questões do Enem, esse passo, ele já é dado para você na prova. Tá? Então, muitos problemas de estequiometria do Enem, você vai ver isso nas resoluções, a equação, ela já vem escrita. Mas presta atenção. Por quê? Quando a equação, ela não vira escrita, não é motivo de desespero. Por quê? Tem muito aluno que, quando lê esse primeiro passo, faz assim, oxê, e eu vou ter que saber todos... Eu vou ter que saber escrever todas as equações químicas? Não, calma. Turma, não se esquece dessa dica. Se a equação química, ela não vira escrita, você vai se lembrar, eita, a equação química está no problema. A equação química está no texto base. Não se esquece disso. Turma, quando a equação química não vier escrita, a equação química, ela está sendo dita, ela está sendo falada no texto base. Basta você o quê? Organizar o texto base que você vai conseguir montar a equação química. Tranquilo? Então, primeiro passo, escrever a equação química. Segundo passo, presta atenção, balancear a equação química. É outro passo polêmico. Tem muito aluno que fala assim, Ô Flávio, aqui no terceiro ano, eu aprendi quatro métodos de balanceamento. Qual é o método que eu vou utilizar? Calma. O método que você vai utilizar é o mais simples e o método para equações pouco complexas, mais eficaz, que é o método das tentativas. Não se preocupe, caso você não saiba ou não tenha a manha de balancear a equação química, quando a gente for resolver os exercícios de fixação, eu vou resolver os exercícios de fixação passo a passo. E esse passo de balancear, eu vou te ensinar bem direitinho. Tranquilo? Vamos embora. Terceiro passo. Aí vem um passo importantíssimo. Turma, vê só. Todo problema de estequiometria, ele te faz uma pergunta. Só que, para você responder a essa pergunta, ele vai te fornecer um dado. Ele vai te dar uma informação. Então, pessoal, o terceiro passo é relativamente simples. Você vai identificar o dado, olha, e você vai identificar a pergunta. Leitura, atenta ao texto, é super importante para esse passo. Beleza? Estar atento, estar conectado com a prova, é muito importante para que você consiga decifrar o que ele está querendo e o que ele te deu. Beleza? Aí agora a gente vai para o passo mais importante, que é o nosso quarto e último passo. Que é quando a gente vai utilizar a regra das três linhas. Olha, a regra das três linhas é uma maneira de você organizar o problema, de você organizar a regra de três sem nenhuma dificuldade. E como é que é essa regra das três linhas? Fica tranquilo, porque nos exercícios de fixação, a gente vai trabalhar bem direitinho com essa regra das três linhas. Você vai, para resolver o problema de estequiometria, escrever três linhas. Na primeira linha, você vai colocar o que a equação está te dizendo em mol. Na terceira linha, você vai colocar o dado e a pergunta. A posição do dado e da pergunta pode variar. A posição do dado e da pergunta pode variar, sem problema nenhum. E na segunda linha, você vai fazer, caso seja necessário, as conversões necessárias para você resolver o problema. Tranquilo? Fica tranquilo, fica calmo, que essa regra das três linhas, junto com todas as regras, nós vamos fazer tudo bem devagarzinho na resolução dos exercícios de fixação. Por quê? Eu quero, com os exercícios de fixação, treinar com você o quê? Esses quatro passos para resolver qualquer problema de estequiometria para você, na sua prova do Enem, acertar, sem nenhum problema, a questão de estequiometria. Beleza? Tranquilo? Vamos partir para os nossos exercícios de fixação, que está na nossa terceira aula desse módulo. Um beijo no coração, um forte abraço, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho